Tudo bem, turma? Vamos lá, então, fazer uma revisãozinha aqui para a nossa avaliação multidisciplinar. E aí, basicamente, eu vou abordar alguns assuntos gerais que caem nessa avaliação multidisciplinar. Quais são os dois assuntos que vão ser abordados na avaliação multidisciplinar? A bioquímica e a citologia. Lembrando que bioquímica e citologia são assuntos relacionados. Na verdade, a bioquímica é um bom pré-requisito para a citologia, tá? Por quê? Porque quando você chega na citologia, você tem que ter uma noção do que é um lipídio, o que é um fosfolipídio, o que são proteínas, o que são moléculas, o que essas moléculas têm a ver com se elas são orgânicas ou inorgânicas, o que essas moléculas têm a ver com as rotas metabólicas, tá? Então, o assunto da revisão é esse, é bioquímica e citologia, tá? Começando, então, aqui com a bioquímica. Aqui. Bioquímica. A bioquímica é uma ciência, ou é uma parte, na verdade, de uma ciência maior. Mas, como nós mencionamos já na bioquímica, a bioquímica acaba fazendo uma união entre a química e a biologia, ou seja, a química dos seres vivos. Tanto que esse bio aqui, ó, esse bio significa vida, tá? Ou seres vivos. Então, são todos os processos que acontecem, ou todos os componentes químicos que estão nos seres vivos. Como nós dividimos a bioquímica para estudo? Nós dividimos a bioquímica em duas, tá? Foi assim. Então, dentro da bioquímica, nós dissemos que ela podia ter compostos químicos do tipo orgânicos e compostos químicos do tipo inorgânicos. Vamos dividir aqui a bioquímica em duas bioquímicas. A bioquímica que estuda os compostos químicos inorgânicos. Só lembrando a vocês, o que é um composto químico inorgânico? É aquele composto químico que não é predominantemente formado por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Então, compostos químicos inorgânicos. Eu já estou fazendo uma correlação aqui de bioquímica com citologia. Quem são esses compostos químicos inorgânicos? Os compostos químicos inorgânicos estudados na bioquímica são dois, ó. Então, a água, ó. Vamos colocar aqui a água. Eu gostaria de lembrar a vocês que quando eu falo em água, eu estou falando em polaridade. Então, por exemplo, quando eu falo em água, eu estou falando da osmose. Como assim, professor, a água é a osmose? Quando eu submeto uma membrana plasmática a um ambiente de diferentes concentrações, a água que normalmente é o solvente dentro dessa célula vai sair ou vai entrar na célula por osmose. E osmose é um processo, não sei se vocês estão lembrados disso, passivo, né? Por que passivo, professor? Porque não gasta ATP. Então, é um processo passivo de transporte através da membrana. E aí, ainda dentro da bioquímica, eu posso lembrar que dentro dos compostos inorgânicos, eu ainda tenho, olha aqui, eu vou puxar mais uma setinha aqui, ainda tem a possibilidade de ter os sais minerais. Então, eu tenho água. E aqui eu tenho os sais minerais, ó. Ó, água e sais minerais. Por exemplo, ó, o sódio, que é o Na, por exemplo, o potássio, que é o K, e aí eu tenho que lembrar lá da bomba de sódio e de potássio, que é um transporte ativo que ocorre através da membrana. Por exemplo, o fósforo que está relacionado com a formação do ATP, e aí o ATP vai ser utilizado lá nas reações químicas, que gastam energia, o ATP é a moeda energética das células. E aí, só pra fechar essa parte aqui, dentro da bioquímica, eu também tenho os compostos, se eu também posso abordar a bioquímica a partir dos compostos, a partir dos compostos orgânicos. Então, eu vou ter compostos inorgânicos, diminuindo um pouquinho aqui o tamanho dos compostos, inorgânicos, e compostos, aí eu tenho aqui, vamos botar aqui os compostos que são orgânicos, que são aqueles compostos que basicamente são formados, ou tem a maior parte da sua molécula, das suas moléculas, construídas pelos átomos hidrogênio e carbono. Tanto é que essa química, na química, a química orgânica, ela também é conhecida como química do carbono, tá? Vou tentar juntar aqui as duas setinhas, juntei. Química do carbono. Então, eu tiro o i na frente, o in, que significa sem, que significa ausência, e eu tenho ali a composição química orgânica. Dentro da composição química orgânica, os compostos químicos orgânicos, nós podemos mencionar vários compostos químicos orgânicos. E aí, vamos lá, ó, fazendo uma correlação entre bioquímica e citologia, eu vou ter que os compostos químicos orgânicos são... Vamos começar aqui com o mais conhecido deles, que é aquele composto químico orgânico formado por aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Quando eu falo ligações peptídicas e aminoácidos, já tem que vir imediatamente na cabeça de vocês o principal componente químico orgânico dos seres vivos, que são as proteínas, tá? E aqui vocês começam a ver uma ligação bem interessante entre... Entre bioquímica e citologia, que quando eu falo em proteínas, eu já vou puxar uma seta aqui, ó, e dizer que as proteínas constituem a membrana plasmática, ó. Então, formam, ó, formam a membrana plasmática. Eu coloco aqui, ó, Ó, a membrana plasmática. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar para abreviar para a ANT, tá? Então, veja bem. Dentro da composto química orgânica, eu tenho proteínas que são formadas por aminoácidos unidos por ligações peptídicas, e as proteínas formam a ANT. As proteínas, ainda que fazendo uma correlação com citologia, são originadas lá numa organela chamada ribossomo, tá? São formadas nos ribossomos. Eu ainda posso puxar mais aqui um esquema, uma ligação, dizendo que as proteínas, as proteínas, que são fabricadas ou são formadas, como vocês queiram, nos ribossomos, ó. Ribossomos. Aqui, ó. Sintetizadas ou formadas nos ribossomos. Continuando, além das proteínas, dentro desses compostos químicos orgânicos, eu vou ter os lipídios. Ó. Os lipídios. Quem são os lipídios? Turma, os lipídios são gorduras. Os lipídios também vão atuar lá na formação, juntamente com as proteínas da ANT, tá? Então, os lipídios também vão atuar aqui na formação da ANT, ó. Também na MP. Essa característica de ter lipídios e proteínas na membrana plasmática vai dar uma característica a essa membrana de ser chamada de lipoproteica, ó. Por isso, a membrana é conhecida por ser lipoproteica. Lipoproteica, ó. Eu vou botar aqui, conhecida como lipoproteica. Lipoproteica. Ou seja, lipídios. Olha aqui no lipo. Lipo, lipídios e proteínas. Que tipo de lipídios que eu vou ter? Eu vou ter um tipo de lipídio, como eu disse antes, associado a um fósforo. Então, eu vou ter uma membrana plasmática lipoproteica. E aqui eu posso dizer que o fósforo, os sais minerais, também, então, formam a membrana plasmática. Ela é lipoproteica por fósforo e lipídios. Então, continuando. Os compostos químicos e orgânicos são as proteínas. Tá? Os lipídios. Os lipídios. Quem mais? Aqui, eu tenho que lembrar a vocês daquele componente químico bastante fundamental e bastante lembrado, principalmente quando nós vamos nos alimentar, porque a maior parte da alimentação, uma dieta balanceada, acaba sendo formada por esse tipo de componente químico, tá? Os carboidratos, na bioquímica, são conhecidos como lipídios. Não, nada a ver, irmão. Ou melhor, como glicídios. Até cuidem, porque esse ato fálico que eu cometi agora, de pensar uma coisa e falar outra, ele acontece frequentemente quando nós falamos de lipídios e glicídios. E eu mesmo tento fazer uma confusão para que vocês tenham bem ciente na cabeça de vocês que lipídio não é glicídio. Então, eu vou botar aqui mais uma. E eu tenho aqui os glicídios. Lembra de glicose, lembra de açúcar, que aí você não esquece quem são os glicídios, tá? Os glicídios também são componentes químicos da própria membrana plasmática. Como assim, professor? A membrana plasmática das células animais tem um envoltório externo chamado glicocálix, que é formado por glicídio. O glicídio mais famoso, um exemplo do glicídio mais famoso, com certeza, é a glicose. E aí, a glicose é o combustível das células. Além deles, tem as enzimas que tem como fator predominante, ou como função predominante, serem as ferramentas biológicas, agirem no metabolismo. As enzimas. E todas as enzimas, antes de serem enzimas, são proteínas. Então, fiquem com isso na cabeça, tá? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer com isso, que algumas proteínas atuam como enzimas, outras não. Voltando um pouquinho, dando um panorama, uma visão geral, ó. Então, eu tenho aqui que a bioquímica é dividida em compostos químicos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos são proteínas, lipídios, glicídios e enzimas, por exemplo. As proteínas, juntamente com os lipídios, formam a membrana plasmática, que é lipoproteica, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. É lipoproteica, tá? As enzimas são as ferramentas biológicas, são os catalisadores biológicos, ó. E gastam ATP quando trabalham. Ainda dentro dos companheiros químicos orgânicos, nós podemos citar os hormônios, os ácidos nucleicos. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? Duas formas têm. Ácido nucleico, duas formas têm. É o DNA e o RNA também. Ácido nucleico, duas formas têm. É o DNA e o RNA também. Ácidos nucleicos, é o DNA e o RNA, ó. Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, que também formam os ribossomos, no caso o RNA. Então, aqui eu tenho os ácidos nucleicos, que têm duas formas. Ó, eles são, vou botar em maiúsculo aqui, tá? O DNA, DNA e RNA. A única que está presente é a maior parte dos ácidos nucleicos. A maior parte dos ácidos nucleicos está presente no núcleo da célula. Mas não quer dizer que eles estejam somente no núcleo, tá? Então, vamos aqui. Note que eu já estou falando de núcleo. Então, quando eu estou falando de núcleo, eu estou falando de células eucarióticas. E não de células procarióticas. Aqui. Eu digo que o núcleo contém, né? Contém. Os ácidos nucleicos, ou melhor, estão no núcleo, em grande quantidade no núcleo. Eu poderia colocar os hormônios. Entretanto, não vou colocar os hormônios aqui. Continuando, então, vejam bem. Todas essas estruturas aqui, proteínas, lipídios, glicídios, enzimas, ácidos nucleicos, são componentes químicos, junto com os componentes químicos orgânicos, são componentes químicos da célula. E as células, por sua vez, são formadas por organelas. Ok? Então, componentes químicos estão presentes nas células. E componentes químicos inorgânicos também estão presentes nas células. Vamos fazer assim. Vamos escrever aqui, constituem, tá? Constituem, constituem as células. Eu vou botar os dois aqui. Constituem as células. Vamos copiar aqui, o constituem. Constituem as células e constituem as células. Estão nas células. Beleza. Então, os componentes químicos orgânicos e inorgânicos das proteínas, da bioquímica, constituem as células. As células são formadas por organelas. Vou botar assim, contém, quem contém as células, então, acentuado, contém organelas. Entre elas, vamos falar das organelas mais famosas das células, tá? Então, entre as organelas mais famosas das células, ou as mais lembradas, e por serem mais lembradas, são as mais famosas, obviamente. Além da que nós já colocamos ali, que são os ribossomos, eu vou ter... Eu vou ter... Aquela organela que contém ribossomos, porém, ela não é um ribossomo, que são os retículos endoplasmáticos rugosos, que estão relacionados com o quê? Com a fabricação, ó, esses carinhas aqui, o RER, retículo endoplasmático rugoso, está relacionado à fabricação dessa figura aqui, ó. Aqui, ó. Fazem ou fabricam proteínas de exportação. Exportam... Proteínas. Quando eu falo em RER, eu logo me lembro também do RER, né? Que é o retículo endoplasmático liso. Ó. Então, eu tenho o RER, que é o retículo endoplasmático liso, ou não granular, que também é uma organela, obviamente, da célula. Entretanto, ele tem uma diferença. Quando eu comparo ele ao retículo rugoso, é que o retículo liso, diferentemente do rugoso, acaba não fabricando proteínas. Ele fabrica lipídios, mas ele não fabrica proteínas. Aí, não encaixou bem direitinho, mas está adequado. É, fabricou proteínas. Então, o RER, ele está relacionado à síntese ou à fabricação, ó. E o RER... Está relacionado à síntese ou à fabricação disso aqui, ó. Lipídios. E o Golgi é uma organela que está sempre relacionada com a exportação, ó. A exportação de quê? A exportação, de novo, de proteínas. Além do Golgi, eu vou ter mais uma organela que eu posso colocar aqui, ó. Que é o faxineiro da célula, que são os lisossomos. São os conhecidos faxineiros das células. Por quê? Eles fazem gestão intracelular, eles fazem gestão extracelular, eles acabam fazendo essa faxina, limpando, por exemplo, organelas que sejam organelas velhas dentro da célula. Tanto que lise significa quebra, tá? Então, os lisossomos contêm enzimas digestivas dentro deles. Para que eles consigam fazer essa digestão celular. Depois eu posso citar mais uma organela aqui, que está relacionada diretamente com a desintoxicação da água oxigenada, que são os peroxissomos. Peroxissomos. Lembrem do peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. O peróxissomo está basicamente relacionado à eliminação da água oxigenada, que é tóxica para as células. Peróxissomos. Aqui. Então, olhem como já está ficando a nossa revisão. Eu tenho a bioquímica com compostos químicos orgânicos e inorgânicos. Os compostos químicos e inorgânicos constituem as células. As células contêm organelas. As organelas podem ser retículas plasmáticos livres e rugosos, complexo de Golgi, lisossomo, peróxissomo, ou ribossomo, que é formador, que forma as proteínas. O núcleo, que contém a maior parte do material genético. E agora, agora eu lembrei de uma coisa importantíssima, até para a nossa prova multi, um spoiler. Olha aqui. Aí eu tenho duas organelas que têm ações antagônicas, fazem ações contrárias, que são os cloroplastos e a mitocôndria. Então, eu tenho cloroplastos e mitocôndrias. Ambas são organelas, tá? Obviamente, celulares. Mitocôndria e cloroplastos. E aí, por que eu lembrei elas agora? Bom, cloroplastos fica muito fácil e associe sempre cloroplastos à sua principal função. A principal função do cloroplasto é a fotossíntese. A principal função da mitocôndria é a respiração celular. Mas tomem cuidado. Tomem cuidado, porque a tendência é para o raciocínio lógico. Nós queremos simplificar. E nós falamos assim, a fotossíntese e a respiração celular ao contrário. A respiração celular e a fotossíntese ao contrário. Isso é dado como exemplo. Mas se a fotossíntese é a fotossíntese, não é a respiração celular. Se é a respiração celular, não é a fotossíntese. Então, tomem cuidado com isso. Aqui eu posso dizer, então, que ela é responsável pela fotossíntese. Ó. Não consegui colocar direito aqui. Que ela é responsável pela fotossíntese. Ó, foto, luz, síntese, produção, fotossíntese. Foi errado. Sim, tz. E aqui eu posso dizer que é responsável pela respiração celular, ó. Respiração celular. Então, veja que eu tenho processos opostos, porque a fotossíntese produz oxigênio, a respiração celular consome oxigênio, mas são processos relacionados. Tanto é que eu fiz questão de botar as organelas muito próximas. Então, tanto a fotossíntese quanto a respiração celular fazem parte, dentro do nosso estudo, dentro da citologia, de uma coisa que nós conhecemos como bioenergética. E é justamente isso. É a produção de energia pelas células. Isto é bioenergética, tá? É a produção de energia pelas células. Então, tem respiração celular e fotossíntese. Tá difícil aqui, né? Apagar aqui, vamos puxar aqui, ó. Aí, ó. Vamos dar a seta aqui. Vai ficar mais fácil. Aqui, agora vai. Aqui. Beleza. Então, fotossíntese e respiração celular são processos conhecidos por bioenergética. Então, ambos são conhecidos por bioenergética. Ó. E... E aqui... Professor, por que bioenergética? Então, gravem assim que vocês sempre, quando ouvirem a palavra energia no contexto da citologia, vocês vão pensar no seguinte, ó. ATP. Então, bioenergética nada mais é do que a produção de ATP, ó. Então, produção... De ATP. Bom, como é frio, tem um número limitado de conexões que eu posso fazer. Mas, só pra finalizar essa nossa revisão aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó. Eu vou ligar aqui. O cloroplasto e a mitocôndria, ó. Cloroplasto. E a mitocôndria, eu não consigo, né? Me pede a versão premium. Mas eu vou ligar o cloroplasto e a mitocôndria no RNA, porque ambas possuem, ambos, ambas estruturas, ambas organelas possuem DNA e RNA. Ou seja, isso valida a famosa teoria endossimbiôntica. Eu poderia citar ainda aqui o centríolos. Eu poderia citar aqui ainda o citoesqueleto, que mantém o formato celular. E eu poderia falar um pouquinho dos outros transportes através da membrana. Mas como é uma revisão, é pra dar uma visão geral, eu acho que já tá de bom tamanho, tá? Então, pra finalizar essa nossa revisão aqui, ó. Vamos ver como é que ficou, ó. Ficou assim, então. A bioquímica é formada por compostos orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos são a água e os sais minerais. A água sempre tá envolvida com a osmose. Quando ela for o solvente, a osmose é a passagem do solvente. Revisa lá nas aulas sobre a osmose, tá? Enquanto difusão é a passagem do soluto. O soluto pode ser, por exemplo, os sais minerais, tá? O soluto pode ser, por exemplo, algo que está se dissolvendo. O clorotinic sódio, o próprio sódio, o potássio. Os componentes químicos e orgânicos constituem e inorgânicos constituem as células. As células são formadas por organelas. As organelas principais são retículos endoplasmáticos, complexos de Golgi, lisossomos, proxissomos, cloroplastos, mitocôndrias, que fazem fotossíntese e expulsão celular, que são processos de bioenergia e processos inversos, porque a fotossíntese produz oxigênio e produz matéria orgânica, enquanto a respiração consome compostos orgânicos e consome oxigênio. Então, pulando aqui por outro lado, eu tenho os ácidos nucleicos, as enzimas, os glicídios, os lipídios, as proteínas, que também são componentes químicos e orgânicos que estão envolvidos com a formação da própria célula. Então, vejam como é um assunto complexo, mas é um assunto interligado. Então, essa revisão, além de lembrar vocês dessas organelas, eu queria que vocês percebessem essa correlação que existe entre a bioquímica e a citologia, tá? Voltamos a tirar dúvidas na aula e via MIT, tá? Valeu, galera. Tchau!